Chegou pra gente agora, Sheila, a informação, uma denúncia que vem direto do interior do estado sobre venda de laudos de testes PCR negativo. Quem tem mais informações sobre esse assunto e vai falar conosco ao vivo agora é o repórter da Band Campinas, o Tiago Prudente. Tiago, bom dia pra você. Explica pra gente essa história aí, venda de laudos negativos de exames PCR. É isso mesmo. Bom dia, Ivan. Bom dia, Sheila, pra quem acompanha a Band News. A gente investigou uma denúncia de que brasileiros que estavam em Cancún, no México, estavam comprando laudos falsos de exames RT-PCR pra conseguir retornar pro Brasil. A gente entrou em contato com o representante de um laboratório em Cancún em que revelou pra gente que é possível fazer a compra desses laudos sem fazer nenhum tipo de coleta pra conseguir voltar pro Brasil. De pessoas que não conseguiram realizar o exame ou que estão com sintomas e aí não realizam o teste porque teriam que cumprir a quarentena no México e por isso decidem comprar o laudo pra voltar pro Brasil pra cumprir a quarentena aqui, claro, desobedecendo as ordens das autoridades de saúde. A gente gravou um trecho dessa conversa com ele em que ele fala dessa negociação. Vamos só ouvir um estrechinho. Olha, você vai passar os dados pra mim, eu vou mandar para o laboratório, o laboratório vai fazer o laudo, ele já vai colocar negativo, eu vou passar no hotel, eles vão me mandar o arquivo PDF, e na hora que eu chegue no hotel, você faz pagamento comigo, eu vou te passar nesse momento o arquivo PDF pra vocês. Não precisa fazer coleta não. Em média, no México, o exame RT-PCR sai por 125 dólares. Pra conseguir esse laudo já com teste negativo, sai por 200 dólares. Ainda segundo o representante do laboratório, a procura tá muito alta por quem está no México e pretende entrar no Brasil nos próximos dias. Desde o dia 30 de dezembro, é obrigatório a apresentação do exame RT-PCR pra conseguir entrar no país. Ele falou, inclusive, sobre essa movimentação de brasileiros nos últimos dias, procurando laudos falsos com ele. Vamos ouvir um outro trecho da conversa. Bom, a gente chegou a conversar também com outro representante de um outro laboratório em Cancun, que também ofereceu laudos negativos de o exame RT-PCR, pelo mesmo valor, 200 dólares, e garantiu que não teria problema nenhum. Inclusive, se o aeroporto ou alguma autoridade de saúde ligasse pro laboratório, que eles confirmariam que o exame foi feito, que a coleta foi feita e que o resultado era negativo. Lógico que infectologistas alertam do risco de pessoas contaminadas que viajarem, de poderem contaminar outras pessoas durante esse trajeto. E por isso ficou alerta e a denúncia. A gente questionou a Anvisa, mas por enquanto não obteve uma resposta. Valeu, Thiago. Obrigada pelas suas informações. Estamos eu aqui, Ivan, horrorizados com esse negócio. O vírus da canalice, né? É isso. Eu não sei quem é mais canalha. Pra isso não tem vacina nem cura, né, pelo jeito. Não tem. Não tem cura, né, pra isso. Canalice safadeza. 40 pessoas dia, Sheila. 40 pessoas dia. Ivan tava falando e eu falei em cima, não ficou claro, mas é isso. Não dá pra saber quem é mais safado, né? Quem pede isso, quem compra isso, quem paga por isso, ou quem oferece esse tipo de serviço macabro, né? Ilegal e macabro. Gente, que jeitinho de ganhar dinheiro. Fala sério, hein? Caramba. Caramba. E é só uma das primeiras descobertas nesse sentido, né? Se a moda pega, rapaz, rapaz. É a primeira denúncia desse tipo. Se mexer mais, isso que é pior. Se mexer mais, vai descobrir mais quadrilha envolvida com esse tipo de coisa.